Pois é, a gente até tem um outro assunto, né, que é importante a gente tratar aí com o delegado Tiago da Nóbrega, que é a audiência de custódia do Wesley Vitorino Araújo Silva, ele que foi preso, né, depois de ser o homem que é o principal suspeito, né, de atacar com golpes de canivete e matar a passageira de um ônibus, a Samanta, na semana passada. O que a gente tem de novidade desse caso, ô Rafael? Delegado, o Jason lembrou aí que hoje acontece a audiência de custódia do Wilson Vitorino, acusado de matar a Samanta em um ônibus. Como é que vai ser essa audiência de custódia que pode aí proceder a partir dela? Isso, hoje o Wesley tem a audiência de custódia marcada em razão aí da sua prisão, que foi efetuada aqui pela divisão de homicídios. Essa audiência a gente acredita que ela vai mais averiguar a questão da formalidade da prisão, das questões processuais, se foram todas respeitadas, todas seguidas, e a gente espera que, sanadas essas análises, o Wesley permaneça preso, até porque a prisão dele é uma prisão temporária, a princípio 30 dias, mas a gente espera que, ao final aí das investigações, essa prisão temporária seja convertida em prisão preventiva, ou seja, uma prisão sem prazo, e que ele permaneça aí um bom tempo preso. Legal, obrigado pelas informações. Tá aí, Jasson. E a novidade, né, é claro, de escorrer dessa audiência de custódia, você acompanha ao longo de toda a nossa programação aí. Volto contigo. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Rafael Augusto, nosso repórter. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Balanço Geral. Doutora Márcia, boa tarde pra senhora. Boa tarde. Só vi que começou quente, agitado o programa hoje, né, doutora? Com muitos assuntos e tem muito mais ainda pra trazer pra você aqui no Balanço Geral. Aliás, o próximo assunto que eu vou mostrar pra você, você vai ficar assim indignado, abismado de ver, viu? Segura aí. Doutora, nós temos aqui dois casos que tratamos com o delegado Tiago da Nóbrega, rapidamente. É o caso lá da Vila Nossa Senhora da Luz, que inclusive dois adolescentes perderam a vida, né, naquela assassina na praça, naquele atentado lá na praça, enfim. Eram dois adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos. E a audiência de custódia hoje, que a gente espera que mantenha, né, na prisão o Wesley, né? É, no primeiro evento esse do SIC, importante essa identificação, e a identificação de que ele é uma, essa pessoa é executor contratado. Então, com certeza, além dessa contratação, deve ter passado por outras contratações, talvez, até posteriormente, e muito importante que ele seja efetivamente identificado, após identificado, que ele agora seja efetivamente preso, até porque pode-se trazer mais informações a partir daí, porque não estava sozinho. Em relação à audiência de custódia, o D. Thiago está certo, é uma prisão temporária, 30 dias, né? E essa audiência, ela avisa apenas, não somente, mas sobre a legalidade da prisão, se foram respeitados todos os ditames legais. E ele deve se imprimir nesse preso, assim a gente espera, né? Com certeza. Agora...